Língua portuguesa e produção de texto, faculdade única, professora Letícia Sangaletti, aluno Marco Aurélio Celuc Fregonese, unidade 2, texto como atividade de linguagem interação. Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados. Identificar os sujeitos socio-históricos envolvidos em uma produção textual. Explorar dados implícitos e explícitos de um texto, no intuito de realizar leituras mais profundas. Selecionar elementos com maior precisão e adequação em virtude dos objetivos propostos em uma produção textual. Introdução. Para aperfeiçoar a sua habilidade na leitura e na produção de textos, Aqui você irá analisar o texto como uma atividade. Assim, identificará os aspectos socio-interacionistas que o constituem, implícita ou explicitamente. O exercício se fundamenta na busca de respostas para perguntas simples, tais como Quem fala no texto? Para quem fala? O que fala? Como fala? Por que fala? Na medida em que você encontra as respostas, irá se aprofundar na leitura, construindo sentidos mais originais, bem como aperfeiçoando a sua técnica de produção textual. A linguagem, compreendida como um lugar de interação humana, possui caráter interlocutivo e é construída socialmente. Nesse sentido, ela é um instrumento de comunicação e também uma forma de expressar pensamentos. Assim, você não deve conceber a linguagem apenas como um código que transmite informações. Precisa compreendê-la como um modo de interagir. Uma pessoa atua sobre a outra, influencia e é influenciada durante a troca comunicativa. Você pode entender a comunicação como um processo em que os sujeitos envolvidos realizam trocas e criam significados para partilhar. Nesse contexto, a linguagem se trata de uma possibilidade de interação comunicativa. Ela busca a produção e a construção de significados e de sentidos, ou seja, a elaboração de conhecimento. Fecha aspas. Andrade, 2008. De acordo com Andrade, 2008, ao se estabelecer um paralelo entre essas concepções, é possível encontrar as correntes dos estudos linguísticos da gramática tradicional. São elas, o estruturalismo e a linguagem da enunciação, que é o foco aqui. Nela, a linguagem se dá pelo caráter dialógico, pois vários discursos estão presentes e são permitidos. A corrente teórica de concepção interacionista da linguagem surgiu como categoria de análise nos anos 1960. Contudo, ganhou força no âmbito da filosofia e da sociologia apenas no final dos anos 1970. E início dos anos 1980, a partir da obra de Mikhail Bartin, no campo da linguística. O teórico estuda a linguagem enquanto fenômeno de interlocução viva, que se pauta na relação indissociável entre o ser humano, a sociedade e a linguagem. Nesse contexto, as pessoas trocam enunciados constituídos com a ajuda das unidades da língua e não trocam orações, palavras ou combinações de palavras. A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados, orais e escritos, concretos e únicos, que emanam dos integrantes de uma ou outra esfera da atividade humana. Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da linguagem elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso. Fecha aspas. Batim. Para o teórico, não existe interação sem língua. Se ela não ocorrer, não há qualquer tipo de relação social. Afinal, todas as esferas da atividade humana estão sempre relacionadas com o uso da língua, por mais variadas que sejam. Essa corrente teórica se sustenta de acordo com Morato, como linguística interracional. Ela se trata de outra maneira de compreender a linguagem, interpretada por correntes de estudos da língua. De acordo com o teórico, essa ideia se acentua, abre aspas, com a introdução de uma concepção histórico-discursiva de sujeito e da afirmação de uma ordem social na qual se inscreve a linguagem, vista a partir de uma perspectiva dialógica. Fecha aspas. Em seu livro, Desvindando os Segredos do Texto, Koch aborda questões relativas às concepções de língua, sujeito, texto, sentido, contexto e gêneros discursivos. Essas questões para a autora estão entrelaçadas, Por isso, é complicado isolá-las para definir conceitos. Para a teórica, na concepção socio-interacional da linguagem, há a interação dos sujeitos ativos com as ações linguísticas, cognitivas e sociais. Isso ocorre de modo dialógico, com o texto, o contexto e a língua. Nessa perspectiva linguística, os textos permitem a organização do mundo, bem como a produção, a preservação e a transmissão de saber pelo homem. Nessa ideia, Koch explica que a concepção de sujeito de linguagem vai variar conforme a concepção adotada de língua. Quer dizer, língua e sujeito são indissociáveis. É impossível não pensar em ambos. Dessa forma, a teórica propõe três posições clássicas acerca de língua, texto e sentido. São elas A primeira Quem deve captar a mensagem, portanto, é o leitor barra ouvinte. Aqui há um sujeito ativo, consciente, que constrói a sua história. Ele é ativo e responsável pelo sentido. Há, assim, o predomínio da consciência individual no uso da linguagem. John Locke, 1689, é um dos estudiosos da perspectiva do predomínio da consciência individual no uso da linguagem. De acordo com Koch, 2002, ele dizia que a comunicação verbal é uma forma de telementation, ou seja, a transmissão exata de pensamentos da mente do falante para o ouvinte. No caso do assujeitamento, perspectiva ligada à análise do discurso, entra em jogo a desconstrução do sujeito. É como se ele não fosse mais dono do seu próprio discurso, mas apenas resultado do seu inconsciente e de uma ideologia sendo determinado pelo sistema. Um dos teóricos que trabalha essa concepção é possente, que diz que o indivíduo não é dono de seu discurso e de sua vontade. Na verdade, sua consciência, quando existe, é produzida de fora. Ele não pode saber o que faz e o que diz. O teórico afirma que para a compreensão de textos é necessário ter conhecimento linguístico, além de outros conhecimentos e experiências. Abre aspas. Penso que a A.D. ganharia se propusesse uma teoria psicológica na qual o sujeito fosse clivado pelo inconsciente, mas não fosse induzido a uma peça que apenas sofre efeitos. Certamente, há domínios em que os sujeitos sofrem efeitos, mas há outros em que a atuação é demandada e verificável. A terceira proposta, o lugar de interação, possui sujeitos como atores barra construtores. E o texto é o lugar de interação. Nesse caso, uma decodificação de mensagem ou uma representação mental não concebe a compreensão e a produção de sentidos. Quer dizer, o sentido do texto se constrói na interação entre texto e sujeitos. Assim, há uma atividade interativa muito complexa de produção de sentidos. Abre aspas. Que requer um vasto conjunto de saberes. Desse modo, a teórica defende a concepção socio-interacional de linguagem para sujeito, língua, texto e sentido, como um local de interação para os sujeitos ativos, comprometidos em uma atividade sociocomunicativa. Esta corresponde, no caso do produtor do texto, a dizer. E, no caso do interpretador, há uma participação ativa na construção de sentido do texto. Vista como forma de interação, essa forma de entender a linguagem está sustentada no objetivo de desenvolver no aluno maior proficiência em práticas de oralidade, de leitura e de escrita. A língua estudada e analisada em situações reais de uso tende a favorecer a ampliação do domínio linguístico. Sobre isso, Gonçalves afirma que trabalhar a língua numa perspectiva socio-interacionista possibilita ao estudante refletir sobre a própria fala e escrita, bem como sobre outras situações em que interage cotidianamente. Nas palavras do autor, abre aspas. A interação tende a provocar mudanças tanto no sujeito quanto no destinatário, porque agimos sobre os outros e os outros sobre nós. A língua não se separa do indivíduo. Aprendê-la significa, a nosso ver, criar situações sociais idênticas às que vivenciamos no cotidiano. Em outros termos, o ato interlocutivo não deve se isolar das atividades cotidianas, visto que a linguagem não está dissociada de nossas ações. E, portanto, aprender uma língua significa participar de situações concretas de comunicação. fecha aspas. Para Durand, na concepção interacionista, é importante que o processo de leitura não enfatize apenas o papel do leitor ou do texto, mas aceite o sentido da leitura como produto da relação entre ambos. Ou seja, a interação entre leitor e texto se dá de modo que se retoma, em certo momento, a perspectiva do leitor e, em outro momento, a do texto. Isso de acordo com a necessidade para cada situação de leitura. Nesse sentido, as concepções interacionistas consideram a leitura como um processo cognitivo e perceptivo. A prática de leitura condensa tanto as informações presentes no texto como as informações que o leitor traz consigo. A construção dos sentidos, por sua vez, ocorre pela interação entre leitor e texto. Para saber mais sobre o processo, leia o texto, abre aspas, interação, interacionalismo, situando o interacionalismo sociodiscursivo. Fecha aspas. Goulart, Goulart, 2010. Texto e interação. Para Bronkart, texto é, abre aspas, toda unidade de produção verbal que veicula uma mensagem linguisticamente organizada e que tende a produzir um efeito de coerência em seu destinatário. É a unidade comunicativa de nível superior. Fecha aspas. Para o autor, o agir é verbal e não verbal. Desse modo, a definição se aplica para a produção escrita e também para a produção oral. Ainda conforme o teórico, ao interagirem, os indivíduos mobilizam recursos de uma língua e consideram o modelo de organizações textuais da mesma língua. Assim, a ação da linguagem nas formações sociais resulta nos textos. Estes são produzidos conforme os objetivos, interesses e questões particulares, que podem determinar qual texto será usado em certa situação. Depois do uso, podem servir como exemplo para a produção de outros textos. Sobre texto, Marcucci afirma que Marcucci abre aspas Não sendo um produto acabado, objetivo, como uma espécie de depósito de informações, mas sendo um processo, o texto se acha em permanente elaboração e reelaboração ao longo de sua história, ao longo das recepções pelos diversos leitores. Em suma, um texto é uma proposta de sentido e ele se acha aberto a várias alternativas de compreensão. Mas, tudo cuidado é pouco, pois o texto também não é uma caixinha de surpresas ou algum tipo de caixa preta. Se assim fosse, ninguém se entenderia e viveríamos em eterna confusão. Fecha aspas. Assim, você pode entender a língua como uma atividade de interação verbal que ocorre entre dois ou mais interlocutores. A materialidade linguística usada para produzir interação é o texto e a linguagem e a linguagem é a interação, a troca. Quando se percebe o texto como evento de interação, é possível identificar os sujeitos envolvidos no processo de comunicação. A definição por Bougrande Bougrande diz que texto é um abre aspas evento comunicativo no qual convergem ações linguísticas, cognitivas e sociais. Fecha aspas. A concepção da autora é de um evento dialógico de interação entre os sujeitos sociais. Para Koch, esse processo de interação, nesse processo, há um jogo de linguagem. Primeiro, o produtor barra planejador recorre a uma espécie de estratégia de organização textual, viabiliza seu projeto que é abre aspas o dizer fecha aspas. posteriormente se organiza estrategicamente de dada forma. A partir das escolhas feitas, estabelece limites quanto à leitura, viabiliza o texto. Então, finalmente, o leitor barra ouvinte lhe oferece a interpretação, procedendo à construção dos sentidos a partir do modo como o texto se encontra. Nessa perspectiva interacionista, há uma concepção funcional e contextualizada para fundamentar um ensino de linguagem de língua individual e socialmente produtivo e relevante. A língua só se atualiza a serviço da comunicação intersubjetiva em situações de atuação social e por meio das práticas discursivas materializadas em textos orais e descritivos. Você pode entender os sujeitos sociodiscursivos do texto ao encontrar respostas para perguntas como com quem fala no texto? para quem fala o que fala como fala por que fala em que contextos por que outros textos com que outros textos dialoga? você pode obter estas respostas analisando as intertextualidades do texto que podem ser implícitas ou explícitas. Intertextualidades implícita e explícita. A comunicação na perspectiva socio-interacionista permite que você amplie sua visão da interação. Considerando essa concepção, você pode verificar quais são as intertextualidades implícitas ou explícitas do texto, de modo que possa realizar leituras mais profundas. Antes disso, é necessário compreender do que se trata a intertextualidade, termo que ficou conhecido por meio dos estudos da crítica literária Júlia cristeva. De acordo com a teórica, todo texto é um intertexto, numa sucessão de textos pré-existentes ou que ainda serão produzidos. antes de cristeva, Mikhail Bakhtin alegou ainda na década de 1920 que cada texto retoma outros que lhe antecedem. Isso faz com que os textos se reafirmem, se neguem ou provoquem a elaboração de novos textos. Bakhtin não aborda o termo abre aspas intertextualidade fecha aspas mas suas ideias se encontram as de cristeva no tocante de que ambos compreendem que um texto sempre mantém relação com outros. De acordo com Bakhtin um texto só existe em diálogo com outros afinal a compreensão e a avaliação se processam a partir da relação dialógica estabelecida todo texto se constrói pelo que é dito explicitamente como o que está em frases palavras períodos e também por aquilo que não é explícito no caso dos elementos implícitos mas que tem importância significativa na construção do sentido do texto com isso em vista é importante você compreender que em um só texto há textualidades diferentes sobre isso Platão e Fiorin Fioran explicam o que abre aspas um dos aspectos mais intrigantes da leitura de um texto é a verificação de que ele pode dizer coisas que parece não estar dizendo além das informações explicitamente enunciadas existem outras que ficam subentendidas ou pressupostas para realizar uma leitura eficiente o leitor deve captar tanto os dados explícitos quanto os implícitos fecha aspas para Platão e Fiorin a diferença entre os pressupostos e os subentendidos está no fato de que o pressuposto é um dado posto como indiscutível tanto para o falante quanto para o ouvinte é algo que não será contestado no caso do subentendido é de responsabilidade do ouvinte compreender a mensagem considerando considerando que ao subentender algo o falante tende a se esconder por trás do sentido literal das palavras assim pode afirmar que aquilo que o ouvinte entendeu não era exatamente o que queria dizer sobre essa questão machado rosa e prado dizem que abre aspas no pressuposto reside uma informação indiscutível para o falante e ou ouvinte e nesse âmbito o locutor partilha com o ouvinte a responsabilidade sendo portanto coextensivo no interior do diálogo já o conteúdo subentendido para Ducro não está marcado da frase e se explica por processo interpretativo desse modo você certamente compreendeu que na interação os textos sempre são organizados estrategicamente de modo que o falante faz as escolhas a fim de mobilizar determinadas ações ou leituras do ouvinte barra leitor algumas formas de intertextualidades implícitas que são as que não aparecem no texto por exemplo podem ser indicadas por meio de aspas uso de itálico negrito travessões parênteses recursos gráficos no caso de diagramação seleção lexical de língua registro e formas de tratamento nessa esteira bol grande explica que no processamento do texto a intertextualidade é importantíssima afinal produção e recepção dependem do conhecimento de outros textos para o autor as relações de intertextualidade são construídas entre os textos no processo de construção e avaliação da textualidade encerra-se aqui a unidade 2 do curso de língua portuguesa e produção de texto disto ane e p d d d d d Obrigado.